Antes de tudo agradecer a Mocidade da Presidente Padre Miguel pela recepção, pelo carinho para a nossa São Clemente. Muito obrigado Mocidade, sucesso para todos nós do Carnaval do Rio Grande do Sul. E uma sala de colas, para mim é para a sua, para a nossa São Clemente, campeã do grupo em acesso A, de volta à elite do Carnaval do Rio Grande do Sul. Música 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 O que eu amo, o que eu amo, eu amo o mundo Que o que eu amo, é meu Deus E o João, o que eu amo, eu amo o meu Deus É um barulho, é um barulho que você quer me contar Quanto mais, o que eu amo, é um barulho que eu amo Porque eu amo o mundo, que eu amo o meu Deus Eu amo o meu Deus Eu amo o meu Deus Vou ser neativos para viver Mais do mundo O avanço só defini-me Vou te levar Te texture de eu A gente adora no frate Brinde à nozão Ou te amezer Mas me Александρό Vou vale a pena Quem me responde Vamos no frate Eu vou se levar Lá temEX Se לה and how Eğer umrijk Homem